Até o Breche, né, velho? A gente é o vermelho. Tá, beleza. Tamo junto, bem. Tamo junto, bem. Ele nem me responde, mano. Quem é o azul? Eu. A gente é o penúltimo a jogar. Faz amanhã o Old School Cage? Então, é porque o Old School Cage não era quinta? Por que virou terço o Old School Cage? Hoje é terça ou hoje é quinta? Quem é o verde? Aqui, dia, dia. Hoje é terça, né? Opa. É, eu nem sei que ia ter o Old School Cage hoje. Já tá rolando, hein, velho? Tava amando, tava amando. Não, o César tem todo dia, o Orzinho tá na rua hoje. Já amamou, já amamou. Eu já vi mamar, eu ia... Ué, já amamaram? Vamos assim, o que aconteceu? Já tá mamando, exato, velho. Já tá mamando, eu tô fora, mano. Caralho, o que eu perdi? Não, o Breche já botou quatro lá, ninguém tá querendo se... Ele falou assim, ele botou quatro numa fronteira que só tem erro, saca? O Breche, ele tá temido. Essa é a realidade, velho. General Botoczove, velho. Tem que respeitar. Botoczove. Lembrando que o Gal falou que era impossível o Breche vencer no jogo passado, hein, velho? Foi aí. Lembra? Não, mas aí é que tá, velho. Do mesmo jeito que eu falei que era impossível, eu dei caos pro Breche, não dei? Eu. Tá aí, tá aí. Pra mim, um ataque não tinha nada a ver com o objetivo dele. Quase ele cai mais e se lasca. Fica a indagação, fica aí a reflexão, na verdade. É que qual que era o treto? O meu era matar o Liminha ou o 24 exércitos se alguém tivesse matado ele. Só que eu comecei a ficar tenso, porque o BT e o velho Vamp estavam chegando pra cima do Liminha. Eu falei, mano, o Liminha vai morrer pra alguém que não sou eu, em GG. Mas agora uma dúvida sincera, Breche. Seja sincero. Agora, você sabia qual era a matemática pra ter a chance de matar o Liminha ou a gente te ajudou? Você sabia ali? Não, 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 não. Sabia, sabia. Eu tava de... Que migué, que migué. Sabia nada, Breche. Não é bom em números. Caralho. Caralho. Assim, não deu nada. Mas tem prova que o Breche não é bom em números, Breche. Caralho. Mamou. Mamou. Que isso? Mamou. Mamou. Como assim? E aí? E aí? A gente vai perdendo o Breche de novo? Ele não vai. Ele não tem. Ele não tem. Ele não tem essa coragem. Pode pegar esse seu. Ele não tem essa coragem. Agora, tem que matar, Breche. Ele não tem. Tem que matar, Breche. Olha lá, ele não tem essa coragem. Se tu não mentar, Breche, eu vou ser obrigado a voltar. Se você não me eliminar, eu sou obrigado, Breche, pela UNO aí. Se você não... Aí. Aí você foi usado massa de manobra, Breche. Cara, de novo, Breche. Eu tô te falando que tem uma pessoa aqui que dá cal boa e tem outra pessoa aqui que dá cal, que você sabe, tá ligado? As calças que são. E você foi nessas calças aí que são. Ah, mas... Pior que não foi nem isso. É que eu fui goloso. Breche, Breche, você quer a Oceania, irmão? Falando sério, quer a Oceania? Não. Eu posso... Ué. Como assim não quer? Caralho. Só de rolê, velho. Caramba, velho. Que estranho. Eu vou deixar, então. Quem? Quem? Quem te viu e quem te vê. Que gracinha é essa? Não, é porque assim, eu botei quatro aí, depois eu falei, botei errado. Mas aí, mano, já que tô aqui, já... Eu vou deixar, eu vou deixar. Tá bom. Obrigado. Cara, eu vou tentar, né, velho. Eu vou sonhar, velho. E a América do Sul vai ficar ali mesmo, liberada? Quem que eu perdi? Mano, eu não vou reclamar mais, tá ligado? Nossa, o Gal tá com fronteira com o Agnello. Acabou, velho. Eu nem vou reclamar mais, velho. GG. Eu nem vou reclamar mais. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou falar nada. Não, querido, naturalmente. Aí já era. Eu vou ficar, eu vou ficar, ó, tipo, eu vou ficar em silêncio. Mas aí fica a prova aí. Será que o Agnello vai acordar? Será? Eu vou deixar o silêncio. O meu silêncio, ele é perturbador. Eu tenho certeza, ó. O meu silêncio, ele é amedrontador, ó. Ó, ó lá, ó lá, ele não foi, ele não foi. Tá vendo? Eu não abri minha boca. Lido ou não lido? Só de não... Porque se eu ficasse falando, você vai colocar, não vai colocar, vai não sei o quê? Eu só fiquei em silêncio, velho. Estão falando. Não, eu vou falar em alguns momentos, mas nesse jogo eu vou falar pouco, tá ligado? Eu vou ter que falar um negocinho ali, um negocinho aqui, mas eu vou aplicar o fake surdo, velho. Ó, o Agnello é o Ibrecht. Tem raio-x agora pra ver o objetivo. É, então, Agnello, é uma loucura, Agnello. É fiscal de objetivo. É. É, mas só falei que loucura. Não, eu vou mandar minha carta pro Celi, mas aí você joga aqui. Caramba. Eu não falei nada. Calma. Se a carapuça serviu pra... Ê, coringuinha. Grosseirinha, grosseria. Calma, calma. Eu não tinha nada a ver com ociania. Eu não tinha nada a ver, mas eu fui lá. Tá vendo, Agnello? Olha o que você fez, Agnello. Eu não tinha nada, eu não quero ociania, eu não quero nada. E o meu objetivo é mostrar isso no final. Mas eu não deixei uma pessoa que não é o Ibrecht em si. Eu não deixo mamar. A partir do momento que todo mundo passar nesse concurso de fiscal da mamada, o OR vai cada vez melhorar, entendeu? Dito isso, toma. Cara, a gente vai ter que tentar aqui, velho. A gente vai ter que tentar. Só que, ó, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou bater aqui na Venezuela, né? Nada contra aí a Venezuela, mas... Ah, não, velho. A primeira rodada do cara tem América do Sul. Beleza. Me dói. Agora é Venezuela. Tem um código, tá ligado? É deixar a gente ir na por último, tá vendo? É que eu não entendi que aquele dois não mexe, tipo... Ah, tô falando, tem que acertar o código. Mas vamos lá, segue o jogo. Vamos embora. Ó, tá vendo? Segue o jogo. Segue o jogo, amigo. Eu tô fiscalizando a mamada. Caralho. Brecht, sério mesmo. Se tu não botar nada pra tirar a América do Sul, vou ficar pava. Caralho, eu vou te julgando, atirando pra tudo. Que isso, Liminha? Ele ficou paco. Aqui acabou. Aqui acabou. Ele ficou paco com o meu comentário. Eu acordei o... Caralho, velho. Errei, né, velho? Ainda bem que o Brecht tá ali pra não deixar que nada de mal aconteça nessa América do Norte. Porque se o Imperador Limas ganhar a América do Norte, acabou. Vai lá, Brecht. Vai lá. Tem que tá só. Ele ia tapar. Eu já esqueci o objetivo. Ele vai mesmo. Ele tá pra cima do Brecht, né? Mas aí ele vai entregar, se ele for, né? Ele tinha tido cinco, seis. Não foi cinco? Não foi, não foi nada. Ele só passou... Ele só olhou a mamada acontecendo, anotou e seguiu. É que, qual que eu rolei? Ali vem cá. Opa. 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 Você foi rei. Você foi rei. Eu ri pela pelo fundo. O que aconteceu? Mas eu to rei. Opa. Sério, mano. Sério mesmo. Por tu. Eu vou fazer uma jogada diferente por tu. Porque... Eu sou igual aqui, Mauro. Não, a gente tem. Mano, sabe qual é a jogada diferente que ele vai fazer? Ele vai bater em tu pra ter que bater em mim, velho. Pior que era essa, mas... Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Porque eu ia falar, velho, se ele deixasse um, eu ia bater só pra tirar a tua mamada e voltar. Mas agora não dá mais. Deixou dois. Aí eu vou acabar com ele se eu fizer isso. Ai, caralho. Viu, velho? Tira um território do Gal, pra pelo menos ele receber... Ah, se bem que isso vai receber três, né, mano? Pô, eu tô pouquíssimo. Para com isso, rapaziada. Lima, você mandou... O Gal vai trocar. O Gal vai trocar. O Gal ganhou uma troca. Mas esse boleto de troca é só quando a gente tá mamando. Quando o Gal tá mamando, não tem problema. Quando a gente tá mamando, é uma troca pro rodado. Vai lá, vai. Lima, você manda no que eu tenho que fazer. Você tá cansado do Gal manipulador? Liminha manipulador. Pode falar que eu tô às tuas ordens, meu imperadorzinho. Ah, vai lá. Esse jogo já tá manchado aí. Vambora. Pega aí. Jogo tá manchado. Pô, eu não tô entendendo. Sério mesmo. O pessoal veio me bater. O pessoal veio me bater. Mas isso aqui é por tu. Não dá pra chegar mais. Olha. Acabou. Mano, olha o que vocês se fizeram. Todo mundo me atacou. Não, não, não. Não, ele não tava te atacando. Ele queria te bater pra bater em mim. Pra entrar, entendi. Eu fudi meu jogo, mas pra mostrar, meu irmão, o que tem que ser feito, velho. É muito louco. Vocês, pra não deixar eu dar uma mamadela na América do Sul, vocês acabaram com o jogo de vocês, tá ligado, velho? Por não deixar eu dar uma mamadola, tá ligado? Não, o CN eu tive que tentar pegar a carta, velho. Aí eu acabei com o meu jogo. Mas, cara, tudo isso, sabe por quê? Porque o azul claro não botou uma peça na América do Sul. É só ficar isso. Deixa lá. Uma. Mas tudo bem. Cega o jogo, amigo. Mano, agora, olha o que os caras tão fazendo, velho. Olha o que os caras tão fazendo. Eu tô, ó, agora a gente tá com dois de troca. Até dois, dois de bonuzinho. A gente tem que manter esses dois agora, deixar. A gente ainda tem uns lugares pra separar. A gente tem que, cara... A separar, mano, por que crítica? É isso. Vai falando aí, velho. É roxa. A cor dele é roxa. Roxa não, é... O mundo se virou contra a gente, velho. O mundo se virou contra a gente. O mundo se virou contra a gente. Tô falando de tudo e da tua troca. Aquilha, tu deixou o cara mamar, o Gal mamar, pô. É uma pecinha, pô. Tem que pôr, tá ligado? E eu? Sim, sim. Nessa vacilei, eu fui pegar a vitamina. A vacilei da vitamina e tava... Eu vou morrer, velho. Não dá não, vocês não dão não, velho. Não dá não. Mano, eu tinha que segurar essa América do Sul, tá ligado? Cara, a gente tinha visto todas as desculpas nesse... Fui pegar a vitamina. Essa aí foi boa, hein, Limas, pô. Cara... Aí, ó. Pra que que eu fui tentar tirar a mamada do Gal, velho? Que karma, velho. Não, pô, foi um... Todo mundo se desesperou. Vocês se desesperaram. Essa que foi o problema, velho. Rolou um desespero global aí, velho. Mas, merda, que eu senti a bad do Liminha. Eu queria dar a agude dele, tá ligado? Não, mas você faltou você encarnar meio espírito. Tá vendo? Você consegue o jogo. Vamos lá, joga. Mas vamos fazer o nosso. Entendeu? O que eu quero é que... Entendeu? Eu tenho que entender errado, velho espírito. Pô, tá mamando lá, velho. Que moleque aí. Brechim, você é diferente, moleque. Ó, rei. Boa, rei. Pô, parabéns. Essa mamada aqui, rei, é só pra... Não, mas Brech. Brech, atenção. Essa mamada, ela não é o número de peças em si. Ela é o seu status. Quem mama a Oceania, geralmente, saca? É tipo o cara que se forma... É tipo aquele top 1 da escola dos Estados Unidos que vai pra Harvard. É o cara da Oceania, sacou? Ele tem uma predict boa do HLTV, bold prediction. Entendi. Você é o head trick. Então a odd tá baixa pra mim nesse jogo. Tá. Pra tu ganhar, tá baixíssimo. Beleza. A gente tá difícil. A gente ficou com a mamada, mas a gente ficou com pouco território. Agora a gente vai crescendo devagarzinho, velho. Aguina, meu parceiro. Fala comigo, bebê. Vamos ficar de boa, meu parceiro Aguinello. Vamos, vamos, vamos. Eu vou tentar pegar a África agora, aos poucos, tá ligado, velho? Uma mamadinha intercontinental, na calmola. Indo devagarzinho aqui, a conexão Brasil-Argélia. Então, ó, o BT é o verde. A gente pode tirar o BT, mas eu acho que é mais importante a gente tirar o Brecht agora da África. Falou, Groves. Tá ligado, velho? Eu acho que agora é mais importante tirar o Brecht da África. Aí você jogou, velho. Porque o Brecht já pegou essa Oceania. O BT, ele tem fronteira aqui. Eu acho que eu vou tirar o Brecht da África. Até porque o Brecht tá mamando, velho. Ó lá, tá com 10 territórios. 10 territórios. Pô, eu queria falar nada não, mas o Brecht tá com 10 territórios. Mais a mamadola na Oceania. Mas tá espalhadão, Gal. Isso que é pior. Mas tá espalhadão é pior ainda, tá ligado? Então, eu vou fazer a minha parte, Brecht. Eu vou te tirar da África. Por favor, velho. Mas calma aí, vai com calma. Por todos os lados. Eu cumpro a minha palavra com calma, do jeito que você pediu. Pô, você tá tranquilo aí. Já não deixou o Brecht mamar 5 ali, né? Exatamente, Liminha. E aí, quem vier, vem, tá ligado? Quem quiser tirar mais... Ainda mais que o Brecht tem várias que ele falou que tá com 1. Quem quiser, nessa rodada, bater no zoom do Brecht... Pô, a gente vai perder duas seguidas pro Brecht, cara. Com todo respeito, Brecht. Com todo respeito. Mas, pô, nós que somos pro players de War, se a gente perder duas seguidas pra você, o negócio vai ficar louco. Perder pro Hulk, né? É, exatamente. Cutuca, cutuca, Liminha. Tem que fazer também, pô. Ia ficar até desproporcional, Gal. Brecht monte com 1, atacando 4. É. Será que o Brecht vai sair avassalador daí ou não? Eu acho que ele vem gigante agora, Aguinaldo. Ele tá ganhando muito pontos. Eu acho. Ele tá ganhando 4, mais 2, 6 por rodada, velho. 6 por rodada nesse começo aqui é muito grande. E o jogo tá duro, velho. Tá duro. Pra mim, acabou já. Aqui foi a gente doente em embalação juntos. E aí, Aguinaldo, tu vai botar ordem nessa África aí, como é que vai ser? Hoje é Grizzlies e quem? Porque também se tu ficar ferrolhando na Europa, ferrolhando na Ásia, ferrolhando e não for pra cima, é complicado, velho. Aí. E o chat fala, tu sempre é de um jeito que beneficia o Gal, tudo que tu faz. É estranho, pô. Começa a ficar uma coisa estranha, velho. Aí fica meio esquisito mesmo, hein. Eu não gostei disso aí, não. É, galera, agora o Brecht é a mira. Eu não ataco o Brecht. Eu não ataco o Brecht. O Brecht, desculpa, ele ganhar. É isso, tá vendo? Eu não ataco o Vampirola, velho. Vampirola já não. Eu não gosto de gaulesar, mas, pô, vamos atacar o Brecht. Tá gaulesando já, rei. Tá gaulesando já. Não, mas tem hora que a gaulesar... Não, mas isso é da hora. Gaulesar é tipo dar uma cal boa. Eu tô ligado, esse primo, ele é good. O foda é betezar. Dá uma cal boa pra tu, né? Não. Gaulesar é dar uma cal boa pra si mesmo, né? Ué. Então, antecipar o objetivo do Limas é me matar. Fica aí. Ué, mas, pô, Brecht, tu não tem nem fronteira com o Liminha, Brecht. É, mas... É tão de pensamento, velho, pô. É tão chato se falar um negócio desse. É, aí tá esses comentários até um pouco horrendos, pô. Sabe o que é foda? Ó, eu vou falar um negócio. O Brecht, ele tá com quatro tropas em Bornell, duas tropas em Nova Guinéia e quatro em Sumatra. Três rodadas, que ele tá com, tipo, dez tropas paradas. A gente não pode perder pro Brecht de novo, tá ligado? Ele tá com dez tropas alwaysando a três rodadas seguidas, velho. Tem gente que nem tem dez tropas. O BT, ele tem nove, tá ligado? O velho Vamp tem oito. Tipo assim... Ok, eu tô mal, eu tô mal. O que o velho Vamp, o BT, tem de tropa é o que o Brecht tá deixando parado de tropa. Na reserva, né? Na reserva. O Brecht tá strong, velho. Acabou. Acabou a competitividade, velho. Parem o Brecht, parem o Brecht. Tira ali aquele unzinho ali, ó, do Brecht e já. É, ó, mas aí posso falar, eu tô com dez tropas moscando, mas vocês também tão deixando duas tropas ali em cima na Europa, ó. Moscou e Suécia, também ninguém bateu. Aí eu que sou a mula de deixar parado, vocês que não bateram. Aí, tá vendo? Eu falei, Brecht. Eu falei pra bater. Eu falei. Mas aí os caras... É pra bater? É pra bater? Bate. Quer bater? Bate. Quer bater? Bate. Tá embrulho pra presente. Aí, agora sim. O planta faz isso? O planta faz isso. Tá rio, ó. Tá rio. Você entregou a oceania pro Brecht, ó, pontudo, no início lá. Isso foi verdade. Calma lá. Eu tô morto por esse... Você mentiu todo, velho. Eu fui no que botei quatro lá, velho, velho. Não, mas aí você bateu em mim pra tentar entrar no galho e aí fez um... Não, eu sou fiscal de mamada. Eu não sou o guardião universal da mamada também, não, pô. Mas você deixa lá, né? A força negra ali não tinha subido, velho. Não, mas aquilo ali foi reflexo da cagada de lata de tirar a mamada do galho. Eu admito meu erro mesmo. Peço até perdão que eu fui moleque. Peço até perdão da molecagem aí, velho. Ah, então... Ó, se eu digo uma coisa, a planta pra lá, a planta pra cá... O Brecht é o líder e o Gal não tá com cara que vai também mamar nisso aí. E o Gal, pelo jeito, o Gal tá imune, né? Ninguém ataca, ele tá com a imunidade, velho. F, F. Caralho, velho. Ele é, ele é. Tá nascendo o novo líder. Você tá louco. Agnello. Cara, o Brecht, ele tá... A gente faz um bem bolado aqui, eu e tu, porra. Foda que não confiar quando você fala... Não, você assiste o BT jogando ranqueada, Agnello? Eu não vi, velho. Nunca vi como é que é assim, velho. Então existe um mundo que você aceita a caldeira, ele vai... Nossa, você já é o ranqueado lá, né, Cláudio? Agnello, é só você. Se for bem pra vossa senhoria, né? Se for do seu agrado, é, você desce. Mas ao descer, você vai pensar, e minhas costas? E se o BTzão vier me fatiando? E aí que eu entro e já te digo, não haverá essa possibilidade. Por quê? Porque eu tô tchugadinho. Tu vai na frente, eu fico em cima, tu fica embaixo. Eu não sei se tem CS, hoje não ia ter ou desculpente. Há 10 horas, mas me ouve. Mas você não acha que nós estamos bem fortificados aqui pelo momento? E eu tenho que olhar pelo meu país o que ele quer? Não, ele tem que ver o seu objetivo. Ó, ó o Brecht. E o Brecht não quer saber, não. A gente tá se complicando, porque a gente tá fechado aqui. A gente, pô, eu acho que esse jogo, ele tá... O Brecht tá querendo... O Brecht tá se complicando aqui, velho. O Gal tá quieto aí, mas o Gal tá mamando mais que o Brecht agora. Então. Eu? Peraí, eu? É, eu? Eu? Como assim eu tô mamando mais que o Brecht? Tô mamando mais que o Brecht. Brecht é o maior mamador da praça. Segue o jogo, bem. Segue o jogo, amigo. Que pegada de arroba, Gal. É Copa do Mundo, amigo. Errei ali, errei a jogada, tá, Brecht? Não vale, eu ia passar pra China. Não vale. Avisei, avisei antes. Vocês lembram, hein? Lembra quando a gente jogava no tabuleiro? Antes do Agnello jogar, valeu, vai. Vamos juntos, hein, Brechão. É nóis. O Agnello vem, relaxa. Velho vampiro, acho que o Agnello tem medo. Meu lobista Agnello. Ia te matar, velho. Me obliterar, calma, vai ficar muito claro, hein, Agnello, se vier a mim agora. Não é, mano. A galera tá de olho em tu, cuidado. Ué, Agnello, mas tu consegue matar o vampiro. Tu cai pra China? Impossível, o BT tá fazendo isso pra ele tentar me matar. É, é isso, é isso. Essa é a play do BT. Essa é a play do BT. O BT já viu. Esse cara não... O BT, o BT, quem assiste o BT, sabe que ele só tem cal. Vai os quatro, Bombi B, que eu vou com a Bomba Palácio. Ele só tem essas cal. Ele não tem uma cal que ajude a galera, é só cal pra se ajudar, velho. Eu dou várias cal que é simplesmente pra ajudar, pra dar good em alguém, tá ligado? Várias, inclusive eu pudei. Várias cal pro Brecht, que ganhou a última partida. Aí, ó. A Brecht não é possível, velho. Não é possível que você acredita nisso. Tu viveu e tu acredita nisso. Ele ganhou, ele ganhou. Pô, as cal que tu fez teve nada a ver com... Eu fiz o cara mais horroroso desse tabuleiro ganhar a partida. Presente. Não, você não fez ainda o mais horroroso. Se é o mais horroroso, sou eu. Mas você quer a minha cal, então, meu lobista Agnella? A primeira coisa que você vai fazer é tirar as suas tropas do Egito, que você tá ali pelas paradoras. Ué, mas aí pede. Não, posso pensar? Posso levar aqui? Não, aí acaba a credibilidade. Cara, a gente tá numa complicação. Ele forçou, né, Liminha, né? Pode estar com aquela outra coisa, né, velho? Forçou muito. A gente, cara... Puta, eu te dei a chance e você foi muito... A gente ia ter disfarçado. A gente ia ter disfarçado, né? É, é, é. Segurava o que ele rodadinho daqui da frente. Bom dia, eu te dei essa confiança. Eu te tirou pra entrar de tempo aí. Sabe o que eu vou fazer, velho? A gente tem... O bullying... Beleza, meu povo. Ai, velho. Aqui, eu acho que eu vou ter que passar de novo, tá ligado, velho? E ser mega, ultra adulto, velho. Passar de novo. Porque se eu for nesse 9x4, nesse 12x4, eu vou mamar, velho. Quando você tem um país, qual é o bônus de exército que tu ganha mesmo na troca? Dois. Ó, eu vou... Pra eu não falar... Pra eu não falar que eu não vou dar uma chance. Eu vou dar uma cutucadela. Se ficar um 7v2, eu continuo. 6v4 não dá, tá vendo? Aí eu me compliquei aqui. E, Agnella, é o momento que você olha pra mim. Você viu, né? Você viu, né? É o momento que você olha pra mim e fala se você quer ajuda, velho. Eu tô aqui. Mas eu só vou fazer. Ele tá cozinhofter, velho. Passou duas. Ele tentou. Ele tentou, né, BT? Eu vi o que ele tentou. Ele cutucou. Cutucou? Ele cutucou. E ele falou, não, de rodar... Pai, Liminha, agora você se fodeu, Liminha. Só no 7. Eu fiz o 7, velho. Eu tinha que tentar. Eu tinha que tentar. Existe o mundo que desse. Vamos fazer essa América do Norte. Aí tu quer entrar na Europa. Pô, tu tá de palhaçada, irmão. Beleza. Não, mas não é, né? Não, tranquilo. Tá tranquilo. Pode ir, velho. Nada contra o meu embaixador, Nelson Panela. Nossa, ele vai vir pra cima de mim. Que a sua África seja longíqua, seu reinado, viu? Fica tranquilo aí, irmão. Só ignorar o BT. Agora é a hora do fake surdo. Lembra? Agora é a hora do fake surdo. Vai deixar de dominar a África ou... O BT... Não, eu não vou virar pra lá mais, não, velho. Eu tenho que olhar pra cima, Guilherme. Tá todo mundo tendo só que nós temos três caras. E olha o Brecht ali, ó. Olha o Brecht ali, ó. Olha o Brecht ali. Então, agora a gente... Ó, o BT, o BT, ele vai trocar, né? Ele tem que trocar. A troca não tá grande, ó. A troca não tá grande, velho. O BT é um dos primeiros a troca, hein? Presta, a troca não tá grande. Ó, o amarelo troca primeiro, o amarelo troca primeiro, o azul é a terceira troca. Eu tenho... Vagina, Guilherme, eu vou te falar, eu e tu somos que estamos pior no jogo, né? Se a gente não se unir, fizer alguma coisa... E eu quero saber o que você quer, meu diplomata, velho. Ele pode vir em um 16v6, bater aqui e tentar me quebrar aqui. Ou ele pode tentar dominar a Europa. Eu acho que ele tem que tentar dominar a Europa, senão ele domina mais, né? Com mais aí, pô. Eu tô com a Europa, pô. E aí eu fortifico aqui a Europa, pô. Tu quer ficar aqui a Europa? Não, eu não quero. Eu só quero fortificar aí porque os caras estão indo forte. Não, porque pra eu ficar pra Europa, eu vou ter que cobrir o liminha de porrada ali, pô. É, não precisa disso. Só que aí tu vai ter que se fortificar ali na... Eu nessa rodada, eu não vou falar nada. Vou falar o velhão agora, vamo ver como tu vai jogar, vamo ver, vamo ver. Fucking shit, fucking shit. Velho vaps. Eu não vou, velho. Aí, ó. Acertou, tá, né? Aí, deu merda. Falei pra você? Eu vou ficar pianinho, velho. É o inimigo invisível, velho. Eu vou ficar pianinho nessa rodada. Velhão joga e joga. Você quer que eu pare na Europa, bebê? E não avance em você? É isso que você quer? Claro, é, ele mesmo. Só isso. Tá, mas pra onde que eu vou? Me dá uma rota. Irmão. Irmão. Primeiro, pega a sua América do Norte ali com preto ali, ó. Tá, você quer que eu faça 4x4 e 3x4 pra ficar com 1? Não, não. Sua estratégia é eu me matar. Eu, claramente, não queria subir pra América do Norte. Você não tem nem porque ter 5 ali. Já era pra tu ter 9 bonecos pra no próximo tá 14x4 ali, tranquilo. Agora o Martin Burger King mandou ele. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha como ele fala. Nem espera ter um negócio pra ele usar. Ele tá vendo? É uma brincadeira, velho. Seropo é sua, hein, Aguinaldo? Pelo jeito que eu andava com a lágrima do pé. Né? Eu vejo ele com 5 cartas pensando, meio tempo. Tem coisa aí. Ê, ê. Ele vai girar, ele vai girar, ele vai girar. Ele pode tirar o velho vamp do jogo. Verdade. Não, não tem como, não tem. Não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como, Aguinaldo. Não tem como. Eu mato, eu mato. Eu mato, a gente divide as classes. Ué, ué. Você não cutucou já, Aguinaldo agora, pô. Não entendi essa play, velho. Que cala é essa, velho? Caralho, só falta ele passar agora, tá ligado? Ele faz essa play e passa. Não, as calas do BT são, mano, são bons demais, Linha. Só calma. Aí, aí, por favor. O problema não é nem se passar as suas calas, BT. É que você só passa as suas calas, velho. Ai, velho. Agora é o BT tentar dominar essa Europa e dar ruim pra ele, tá ligado, velho? Olha. Agora é o BT tentar dominar essa Europa. Olha a Suécia e Moscou, olho no lance, ó. Ó. Olha lá. Suécia e... Tá ligado? Nem coloquei nada ainda. Caralho, velho. Vai dar merda aqui, velho, que eu vou ter que ir num 12x5. Alta chance de dar bigode aqui, velho. Pô, pensa que um 12x5 é tipo um 120x50, BT. É forte, velho. Eu volto. Eu volto na próxima. Aí, ó. Aí, ó. Já voltou, velho. Já voltou. Caralho, mas na sua sede de sangue, você deixou as outras fronteiras ali com a Asa um pouco magra, hein, BT? Olha lá. Não precisava disso, BT. Não precisa ser fã por aqui, tá massa. Ô, Agnello, meu lobista, Agnello, o BT, a Polônia ainda é sua. Você não quer fortalecer essa Polônia? Pode ser, hein? Pode ser, porque o BT, pô, eu tô pedindo ajuda pra ele descaradamente, ele não tá dando. Mano, a gente tá muito mal, velho. A gente tá caindo nessa mesmo, Agnello. Nossa, tá de caneira. A gente tá muito mal, velho. Tá, uma brecha. Você quer tanta Europa assim? Calma, velho. Eu não quero a Europa, esse que é o B.O., porque se eu não tivesse, eu tinha passado o carro. Não, nem quero. Mas é que se rolau aí, o homem tá sem carta, hein. O homem tá sem carta. Nossa. Oi? Oi, velho Vamp. Não, calma. Eu tô indo, Gal, eu tô longe de você, tô, velho, lá na Ásia, perdido, velho. Eu não deixava. Eu também não. E aí, Gal? Aí, BT, eu não consegui. Eu tô em paz com você, BT. Eu tô em paz com você, eu não quero nada. Mas eu acho que a Europa aí, se você quiser mamar, mama, tá ligado? Eu tô... Inclusive, encerrei meu turno. Vou deixar um 6 e 6. Ué, ué, eu botei 6 e 6, não botei? Ah, que se dane. Cara, a gente tinha que pegar essa carta. Não sei se a gente tem troca ainda. Vamos descobrir daqui a pouco. E é isso. Eu já tinha clicado em encerrar, né? Caramba, ó. Beleza, hein, Limas. Vamos ficar na humilda mesmo, esse muro aí? Você não quer... Meu trampizinho. Você não quer subir um muro aí do México pra Venezuela, Liminha? E a gente nem se olha. Pode ser. Humilde, humilde. Olha, Liminha, mas aí você precisa passar 11? Que murão, hein? Que porra, mano. Que muro aí, velho. O muro não era o muro. Isso aí, ó. Não, mas eu preciso me preocupar com você. Seja sincero. Agora eu não vou te tacar. Não vou nesse 11x10. Eu não preciso da América do Sul, né? Tá bom, eu não preciso da América do Norte. Temos um diálogo? Temos, temos. Eu não preciso da Europa também, Bt. Pode ficar com a Europa, tá? Caralho, vai sobrar de graça ali pro BT ali no... Você vai ter que ir pra Vladstock, pra algum lugar você tem que ir, Liminha. Você não pode ir pra América do Sul, não pode ir pra América do Norte. Quer ir para a Liminha? O problema é que agora vão matar a terra do Liminha na Ásia, né? Ele já falou que é pacifista aí em dois lugares. Não vão deixar ele ficar com o Tietchan. É um movimento claro, né? Olha lá, é brincadeira o negócio desse. Não é, Liminha. Você espalhou aí aos oito cantos do planeta que você não vem pra América do Sul e não vem pra Europa. É, então. Mas aí se começarem a me matar em um lugar, me matar no outro, me matar no outro, aí também o jogo vai pro saco, né? Eu tô falando isso, Liminha, porque eu sei que só tem banana lá na Ásia e não vão tirar a sua Tietchan de você, né? Você põe, ó... Tietchan é forte, né, mano? Ó, BT, escolhe muito bem. Joga teu jogo pensando em mim, porque senão... Eu entendi isso. É pra jogar pensando em você? É, porque eu dependo do que você for fazer. Dependendo do que você for fazer, vai sobrar pra você. Não quero que sobre. Você tem troca, meu lobista, Aguinello? Porque... Não possuo. Nossa, Aguinello, mas aí você jogou, pô... Como é que você chegou nessa situação, cara? Eu tive troca, né, velho? Dá pra tu pegar a carta ali, dá pra tu pegar a carta ali na Oriente Médio, Aguine, ficar na Gude. Não, porque se você não tiver troca, o BT vai te matar, simplesmente, velho. Ele vai te matar já. Não, não tem como eu matar o Aguinello. É que acabou pra você, Aguinello. Eu não vou te matar, Aguinello. Eu acho que acabou mesmo, não. Eu acho que acabou, acabou. Ele vai te matar agora. Eu sou o meu único aliado, velho. Ele só não vai te matar se ele não tiver troca, mas ele te mata na outra. É, ele matou. O Zinho matou, matou. Caralho, de novo, Aguinello? De novo? É que é o meu objetivo, cara. Aguinello, eu jamais farei isso com você. Caralho, velho. Eu não vou te matar. Eu vou, de uma vez, eu vou virar um aliado, porque eu vou te aniquilar e pegar tudo que tu tem pra mim e aí a gente vai ficar unidos, os dois jogando no meu jogo. É um 2v1 aqui, não é muita coisa. Existe um mundo que o BT se apronta aqui, ó. E o Gal me avisou, cara. Falei? Aqui acabou. Aí você jogou, BT. Aí você jogou. Nossa, você ainda... Nossa. Não, não. Aí você deu pro preto matar ele, BT. Como tu é burro, cara. Nossa, o B2 é muito idiota, né? Nossa, tipo assim, o Aguinello não ia morrer. O Bresch ganhou o jogo. Nossa, BT. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que tentar 29x. Eu não vou tentar matar? Já tá desde as épocas aí. Não deu pra ver que deu bigode. Eu avisei, velho. Eu falei. Eu falei. Não, um 21v9 é um 2x1. Não é tanta coisa. E nessa daí tu perdeu a Europa ainda, por ser puro, tá ligado? Você perdeu tudo. Numa jogada dessa, não dá certo eu ganhar as cartas do Aguinello, é pra perder o jogo mesmo. Eu tô tranquilo. Isso é. Tem muito o que fazer, tá ligado? Pô, sapatinho, pô. É pá, pá, pá. É jogada dessa, pai. Agora, o óbvio, desenvolvedores aí, o algoritmo tá zoado, velho. Não tá, não. Eu não vou tocar. Porra, BT. Eu vou ter um papo fudado. Pensa, BT. Não é viável. Tipo, isso aí é uma jogada de dados. Não é viável você jogar 10 dados em um segundo, pô. Você jogou no mesmo dado a jogada. Beleza, beleza. Você foi estupidamente burro, BT. Ali, se teve 10 dados pra jogar, se sentou em uma vez, contou só um dado, pô. Vou tirar o BT daqui. Beleza, Gal. Não, pô, com essa jogada burra, você tem que ser no mínimo punido, cara. Beleza. Não, se eu não te punir, fica um negócio estranho pra mim, tá ligado? Você falou que ia deixar a Europa pra mim. Você falou. Você falou. Não falei em momento nenhum, cara. Você falou. Não falei em momento nenhum, cara. Você falou. Pô, cara, você tem uma carta, velho. Você tem uma carta. Você tem que estar dando, graças a Deus, de estar respirando aí, velho. Cara, não é o O. Eu tenho vários jogos pra te dar o payback dessa jogada. Não precisa ser no O. No CS vai ser só se a gente estiver no mesmo time. Aí você sempre dá esse payback. Caralho, BT, ficou até feio. Cara, próximo Old School, então eu e tu a gente tira time. Fechou. Tá falando muito. Fechou. Você parece que não tá vendo minhas lives pra tá falando umas negras dessas. Pior é que eu tô vendo. Porque eu não tô fazendo live e aí eu tô vendo as suas lives, BT. E eu comentei hoje, eu abri a live falando que eu me peguei num mundo onde eu tô vendo você tentar aprender a fazer as smokes de todos os respaldamirais de janelão enquanto você não sabe o básico, cara. Pior que ele falou mesmo. Moleque, eu sei todos. Eu sei todas as smokes. Eu tô grande agora. É duro, velho. Não, aqui é 19,9, velho. O que é 19,9? Eu não tinha o que fazer, velho. Aqui eu vou guardar a troca. O Brecht vai... Caralho, Aguinello. Tu morreu de novo, Aguinello. E pro Brecht, né? De novo, mano. Mas eu cheguei próximo agora. Ele vai ganhar uma carta, velho. O Brecht vai ganhar uma carta. Mano, e se eu poupar o Aguinello? Sabe o que te falta? Uma cartinha, Brecht. Eu poupar o Aguinello. Poupa o Aguinello, Brecht. Poupa. Poupa o Aguinello. Seria, tipo assim, você poupá-lo seria, tipo, a maior humilhação que tem, velho. Você vai ganhar uma carta matando o Aguinello, Brecht. Uma carta. Ah, então. É, mas já dizia o velho ditado. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha, velho. Eu não vou nem falar nada. Você pode ser a ovelha depois. Aguine, eu vou te dar, vou te falar uma coisa. Sabe o que te falta? Ótimo. Muito tudo, né? Exato. Não, não. Uma ambição, rei. Você fica muito ali, mas você não fala assim, eu quero essa Europa, entendeu? Você tem que vir mais... Entendeu? Você percebe que o Gal, ele não arma a Arapuca pra te lascar? Se o Gal não tá armando a Arapuca pra te lascar, você tá fazendo algo errado no jogo, velho. Pensa nisso, velho. Tô jogando mal, né? É. Tô devagar no jogo. Porque ele falou, esse é café com leite, eu quero comigo. Tá entendendo? Achei ele pra lado. Ele não arma pro Brecht. Isso é verdade. Entendeu? Você pega essa visão. Quando você não tem inimigo, é que você não ameaça ninguém, né, velho? É, é. Aí você tem razão. Não, mas BT, né? Pô, a Guinéla começou a jogar mês passado, pô. Pô, eu sou dando, deu toquezinho de brother aqui, pô. Ué. Tá quase chegando o teu nível, pô. Tá, tá. Não, não tá jogando mal. Tô falando que tá faltando uma ambição ali. Uma ambição. Olha as tropas do Brecht, velho. Calma, Guina. A Guina, calma. Tá tranquilo, tá tranquilo. V, V, V. Relaxa, Guinéla. Faz parte. Que isso, velho Vamp? Estrompicô. Acabou. Aqui, pra mim, acabou, Limeia. Quem vai coletar aqui eu, você ou é o Gal. Tem que pensar nisso agora. Ó, eu vou falar. Quem pegar a Inglaterra primeiro é dono das minhas cartas. E tem carta, viu? Tem uma carta, bicho. Você é um pobre coitado nesse tabuleiro, velho. Cara, vamos deixar o BT com um território e não ter como ele fazer nada, tá ligado? Ó. Que isso, BT? Aí você me tira. Cara, caralho. Você jogou, mano. Aqui eu tenho que valorizar essa play que você quase tira meus dois bônus, BT. Caramba. Vou deixar. Vou botar Sul e Austrália. É isso. Ele vem, hein? Cara, eu vou tentar fazer uma play absurda aqui, velho. Vou jogar um 33 V11. Cara, falou assim no teu chat. BT saiu de gigantesco para a mula mansa. Ó, ó. Aqui eu tô sendo, ó. Aqui eu tô sendo premiado. Aqui acabou, velho. Que tristeza, bicho. Não, vou mamar esse 33 V11, mas é a jogada certa, tá ligado? Nossa, ele é minha. Aí. E a mamar, né? E a mamar. Tá vendo, ele é minha? O homem é ardiloso, velho. Moro muito baixo, rei. Tá ligado? Ardiloso, ardiloso. Se eu não imaginasse que você iria, eu não tinha deixado dois, velho. É, velho. Eu deixei dois, né? Mas eu, vocês têm que já imaginar, eu sou fiscal da mamada. Eu não deixo, velho. Eu não deixo, velho. Eu não deixo, velho. Aqui eu joguei, velho. Aqui eu dei uma jogada. Tchau, Bretão, você viu que eu tava tentando ir embora, né? Aqui eu dei uma jogada. Eu fiz uma jogada ali. BBB, eu tô com você, rei. Eu tô com você. Sabe mesmo? Vamos junto, velho. Eu sabia que tu tava junto comigo. Porque eu tô tentando ir embora. Eu fiquei engraudeado em um lugar, velho, que não é meu. E tem um troca, tem um troca, ó. Não, quase. Mas agora a gente tem muita fronteira boa. Limié vai ter que fortalecer esses dois lugares. Tá. Ó lá. Limié, é muita coisa pra ele fortalecer. Ele vai ter que fortalecer devagar. Aqui o BT não tem como botar muita tropa agora. A gente tá, tipo, a gente vai pegar a nossa cartinha. Não, deixar quatro na Polônia, mas ia dar merda, velho. Eu prefiro que alguém pegue carta aqui, tá ligado? Eu prefiro que o BT pegue essa carta e daqui a pouco a gente mata ele. O BT, ó, agora eu tenho duas. Pode ser que ele arrume uma troca. Eu tô com calma, velho. Tô com calma. Aqui a gente deu... Esse é o momento de você dar um F5, torcer pra não entrar e o bot fazer uma play boa. Ah. Ô Breche, você tem troca, tá ligado? O bot, ele troca com cinco cartas e ele joga bem. Não é o momento de você meio que desconectar só essa jogada e voltar grande? Não, 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 não. Vai dar bom, vai dar bom. Eita. Tô com medo do Breche fazer essa troca aí. Essa troca tá de quanto? Quarenta. Caralho. Será que ele vai fazer a troca e pegar a Ásia, que é uma play honesta? Ou ele vai tentar pegar a África, velho? Que, porra, não faz o menor sentido. Só pra tirar um bônus. Acho que ele não vai, né? Ele pode pegar... Cara, com essa troca, ele pode meio que pegar a Ásia pra ele. É isso que ele vai fazer. Bem jogado aí. Ele tem que começar batendo aqui, ó. Se ele quiser alguma coisa, ele tem que bater aqui primeiro. Pra ele já saber o tom da guerra aí, né? Esse 33. Aí, ó. Aí. Tá. Que é isso, Breche. Você tá jogando, hein? Caramba. O Breche, que a gente viu, que a gente vê. O Breche tá imprimindo o ritmo no tabuleiro, velho. Pessoal tá abalado apoiando o Breche. Olha aí, ó. Só nem falar nada. O Breche, temos um novo dono de quase tudo aí. Caramba, velho. Ô, Breche, se você for rápido, que você tá pensando aí, você ainda bate muito mais coisa, viu, velho? Se você demorar muito, você não vai conseguir remanejar. Travou? Não, não. Tava pensando mesmo. Mas tá de boa. Ah, tá aí. Pode pensar. Qual o tempo que ele tem pra pensar? Nossa, ele... Caralho, ele vai remanejar. Caralho, o Breche tá adulto demais, velho. Ele pegou um. Nossa senhora, Breche. Você botou... Quem é o amarelo? Nossa, você foi curralzado pelo Breche. É, eu tô encurralado. Eu tô encurralado. Mas, VV, posso falar qual que é a tru? Te botei no curral pra te proteger, rei. Porque se derrubar pra tu, eu te solto depois, tá ligado? E aí, tu bota a tru. Ué, ué. Caralho, velho, Vamp. Hoje o dia não tá fácil, né? Caralho, velho. É, tá duro, tá duro. Começou. Eu tava assistindo você jogando no Fifa. Inclusive, velho Vamp, sabe aonde o seu Fifa não tá indo pra frente? Onde, Gal? Quando você não acreditou no Gullit Tcheco e você tá fazendo tudo com ele, menos colocando onde eu te falei pra colocar, velho. Duríssimo. O pior que eu dei, eu bati de fora da área com ele ontem, é tipo surreal, velho. É surreal, é surreal. Você tá com o Gullit Tcheco, você fica jogando ele na ponta, fica jogando ele não sei aonde, põe na meiuca, velho Vamp, tem uma sombra nele na meiuca. Ó, eu tô, velho Vamp, não quero me gabar, mas você sabe que eu tô jogando um Fifa legalzinho. Eu pego, né, de VED direto na divisão 1, jogando no meio campo ali, é um inferno, velho, é um inferno. Tá. Tá faltando ponta pra mim, pra eu conseguir ele. Porque o Mbappé fica perdido lá no ataque. Às vezes eu boto ele no ataque, Gal, no segundo atacante também. Porque ele é brabo ali, velho. Põe ele nessa meiuca ali, chutando de fora da área, velho Vamp. Tá. Não, saiu o Pogba hoje, é tenso também, né? Ele tava quase caindo. É caixa, é exatamente. É, ele tá... Tava alisado, velho. Aqui eu tenho que pensar pra quem eu vou mamar, entendeu? Pô, velho Vamp, pra onde você tá querendo ir? Só pra não estar alinhado no objetivo. Pô, eu tava tentando ir ali, mas também deu ruim minha tentativa, de novo, velho. Europa dura. Era pra lá, eu tava tentando ligar. Mas se parra uma boquinha agora pra tu ali, não? Então, vamos ver que o BT é pronto. Tem o Gal ainda, tá duro. O Lima troca. Pô, o BT e o Gagari tá chorando. O bicho não tem troca, não tá fazendo nada. Olha aí, ó. Tá aí, velho Vamp. Pra tu. Beleza. Beleza. O ômete entrou. Esquece. Não posso bater nele aqui. Não vou cair nesse bait, tá ligado? Deixar aqui. Mildizinho. Mildizinho. Subo aqui. Subo aqui. Deixa um 2 e 2 aqui bem jogado, pra não tentar uma invasão. E é isso. Ah, é na calminha, velho. Na calminha. Ô, Gal, lembra aquele jogo que a gente... Ô, Liminha, qual era o nome daquele jogo que eu tinha o zumbi? Lembra? Lembro, lembro. Ele dava pra dar uma arrastada, mas não dava pra tu matar e continuar atacando pra frente? Não dava pra passar mais do que no O? Ou eu tô viajando? Risque. Dava pra dar uma arrastadinha a mais, velho. Coisa linda, viu, Breast? Vê assim, velho. Coisa linda, velho. Vou pensar agora. Vê assim, velho. Amém. 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 Você tem troca, BP? Tomara que sim, porque eu vou ter que matar ele aqui. Tem. Tomara que tenha troca, se não consegue matar... Matar umzinho dele, né? Que é a única fronteira que eu tenho. Aqui, ó. Tem. Mas aí você conserta. Precisa dificultar pro Galma. Tá complicado. Aqui, é. Tá duro, tá duro. É. Se o BT jogar pra sobreviver, o Gal não mata ele agora. Tem. Tem. Hum. Aí você jogou, pelo menos Fez a boa pra mim, garante Vixe, Maria Voltei, voltei Não temos troca, velho Ai, deixa eu pensar Aqui Caralho, o BT Deu a morte dele pro Limas Que good, velho, broderagem Ele ia morrer de qualquer jeito Não, isso tá correto Ele tem que dar pro Ele tem que dificultar Ele tem que dificultar Ele tá certinho Aqui eu tinha que dar ou pro velho Van Ou pro Liminha Só que o velho Van não tinha como Eu tive que dar pro Liminha Na verdade, aí Era duas opções Ou você dava pro Galo Ou você dava pro Liminha É, eu tô magro Eu não conseguia fechar isso aí, não Dois Coringa ali, minha Esse foi o humilde, bebê Tenho dois Coringa nas minhas cartas aí Pra tu ficar na good Esse foi o humilde Ô, Brás Você tá querendo vir pra América do Norte? Tô, man Ué, vou ter pra fazer um acordo Você quer sair? Pode ir, pode ir Aqui eu já tô Eu já tô Acabou a Liminha Imperialista Que eu só quero ter um Você quer colar na Europa? Qual que é o rolê? Posso até te ajudar, aí O Liminha Imperialista aqui acabou Eu só quero ter teus aqui E GG Eu não tenho o que fazer, não Olha, Liminha Tem o objetivo por acaso É me matar? Pô, eu queria, BT Você teria uma feliz Caralho, plot twist, hein Mas não é Tá aí Tem como tu não sentar o dedo? Só, tipo, em nome da amizade Tá, ó, ó É a cada 10 segundos é um dado Tá, tá 1, 2, 3 Não, 10 é muito, né 5, toma Ó, se o Gal tivesse deixado os dois Acho que o Liminha não matava Ó, Gal Não é, Liminha Travou Vai ser do velhote? Travou? Caramba, vai dar A pessoa vai pro vamp ainda Nossa, véi E é o pick pro vamp Plot twist Da noia Faltou os dois do Gal E essa Opa Agora é 2x1 Aí, aí Ó, sobrou pro velhão Ah, se as cartas sobraram pra você Se sobrasse pra você Eu também seria Leque, mas se sobra um Tem um plot twist Que o Brecht pegava essas cartas Tá ligado, velho? É, é verdade Imagina Libera só a América do Norte Não, Milton Caramba, dá pra ver Dá pra eu trocar agora, meu Tipo, eu não sabia que dá pra trocar nessa fase Ah, não dá Não dá Dá não, tá louco? Imagina se desce Cinco cartas, hein, Liminha Aí sim, pai Hoje tem NBA? Tem não Ó, vazou o Oceania América do Norte, hein, velho? É isso O homem tá chegando Claro que eu nem Eu nem tenho força Pra me defender Se for isso, Brecht GG Griminha, você vai tirar as tropas? Depois? Não, eu vou tentar me sobreviver aqui Só isso Não, pode ficar com a América do Norte Você quer que eu me retire, Brecht? Eu me retire É, não Eu deixei Na humilde mesmo Deixei pra você poder passar com as tropas Que boa Então eu vou me retirar Eu vou ser correndo Que loucura que tá esse jogo, né? Humilde esse corredorzinho aí Humilde Tu quer matar o Lima, Gal? Eu? É É porque rola Posso fazer uma ajuda nisso aí Não, não tem como o Gal me matar Se rodar, hein É, então Posso usar aquela Não, não, não É muito Ele tem que jogar muito Não tem como Não tem como o Gal me matar A não ser que o Vamp ajude Então É porque não Eu preciso matar a Suécia Se você tira da Suécia É, se você tira da Suécia Você Gal me mata Não quero matar, não Tá Aí ao mesmo tempo Você tem que me atacar, Val Porque é o único lugar Que você pega a cartinha Hum Pro Liminha matar o Betel Isso complica demais, hein? Tô botando tropa aí Não, eu tô tentando, né? Tô com medo do Betel São os únicos lugares que eu tenho Falei que eu não tenho nada contra o Serreo Então, não Tamo bem, ó É, mas tá de boa, tá? Era a minha única cartel Eu só tenho quase esses lugares pra botar Se eu botar no Japão, que é bad Tem, sim O homem tá gigantesco Segura Nova York, não É o argentino Não Nova York Não vai ter muito o que fazer Tá Ó Vamos começar por aqui Trocas foram feitas Deixa eu pensar Apagar Caralho O jogo tá lagadaço, né? Tá Tá zoado O Liminha ele tá com quantas? O Liminha ele tá com cinco Beleza Problema com o Liminha aí, velho Caramba, Gordão Qual é o teu objetivo? Tô pensando aqui agora, velho É, tá Meu Eu demorei só por causa do lag Não, então É pegar uma Uma Um teitor por vez Deixar as fronteiras As fronteiras fortes Eu não deixei aberto Aqui não faz fronteira Esses dois aqui, ó Por isso que tem os tracinhos Tá ligado? Basta ler Hum O Egito Realmente pode ser um problema Mas o Liminha ele tá super agora se complicando Ó, Brecht Quer só pegar uma cartinha Tá Você vai passar, vai Eu não posso deixar Peraí Eu tenho que botar o Liminha pra se complicar pro Brecht E travar ele pra entrar na Europa Tá O Liminha tem cinco Mas ele acabou de trocar Ele tá com duas Vai pegar mais uma agora Vai ter três Vamos ter calma agora O BT não tinha dois Coringa, não Ele mete o louco Tem uma meio que acabar com o troca-troca de carta do Lima E do Brecht, né O BT não tinha dois Coringa Vai deixar uma ali Ou tal A mesma Na Zela, Brecht De novo, é isso? Eu acho Quem me ajuda Tá aí Pra que não haveria, Brecht Pra que não haveria Tá aí, velho Vamp A gente precisa fazer um acordo aí, velho Vamp Então, tá duro pra gente Vamos dar essa mamadola aí um no outro também Tá Nossa, essa briga tá boa pra gente Nossa, ele já se lascou agora, hein O Brecht sentiu a pressão Velho Vamp, velho Vamp Lembre-se Ué, a cartinha Eu falei pra que nove, né Eu ainda perguntei Ah, mas não era nem pra tu quando eu botei nove Então, então Mas era a minha saída Mas se tivesse me dado a call Eu tinha tirado os nove agora É que, de verdade, mosquei mesmo É o meu momento Essa fake moscada Tá sendo cada vez mais utilizada Viu, velho Vamp Nossa, olha o perigo Ah, aqui não deu Meu amigo Que treta 24x, foda-se Caralho Que treta Vambora Nossa senhora Olha a fake moscada do Brecht O que que aprontou, velho Vamp Ratão, velho Falei Tira doisinho ali Passava Velho passava Juro pra você Não tô zoando Tô falando de sério Tinha que ter confiado No Essa de ficar pensando Tinha que ter arrebentado o dedo Eu acho que ia dar bom, velho É Porque me enganou ali Caralho Vou deixar o rolê aqui Diferente pros caras Vamos Pegar aqui Humildemente Não vamos crescer muito o olho Vamos pegar aqui Vai vendo Vai vendo Beleza Sem crescer muito o olho Esse é meu fim Serra o turno Calma Sustenta Sustenta Faz aqui uma É isso De fé em Deus Vou ter que tentar pegar essa cartinha Mas se não der Passei Não dá Deixa os caras sangrar Deixa os caras sangrar Ah, meu Deus Que bad Handcap, hein, Breche Só que tem que ocupar essa conta aí Que zela O Breche já fez reuniões com a Grow Coincidência, velho Olha aí Olha aí Tem algo envolvido nessa defesa forte Deixa os caras Deixa eu ver se tem troca Eu vou ver só na hora Vou deixar no É, tem uma guerra grande aí Bota mais do que Um pouquinho ali no Oriente Médio Dá o fake O fake moscada de novo Dá o fake moscada de novo Eu tenho uma chance Ó Eu ia fazer o 3x2 Agora o 3x1 Ousado O que esperar do chat Temos troca Cara, eu acho que eu vou devagarzinho Apagarzinho Sem muito Sem muito alarde Tá ligado? Isso aqui Tem muito alarde Não, não é matar o Liminha agora não Não preciso matar o Liminha agora não É um risco aí Totalmente desnecessário Assim Assim Olha o Liminha Acabou que o Liminha foi se proteger lá em cima Se o Breche Oceano em América do Norte Ele tá ferrado A troca tá em 60 A gente tem 43 no México Liminha tem 40 na Groenlândia Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo Então o Breche tá cozinhando Velho Vampiro, né Tá aqui, velho Ai, tá difícil, velho Acho que tem uma play que dá pra gente fazer Que se der certo Pode dar bom pra gente A gente tem um belo espaço aí Eu vou tentar Agora a gente tem troca Vai ter que trocar Peru Congo Inglaterra Ganha uns bônus aí Vamos tentar Velhote Tá aí É o bote Não Não Peraí meu Olha aí Que good Não, é preciso de um lugar É o sol Já vazou O seu vazou Eu sei o que você quer Qual que é o do Breche? Deve ser aquele meu É porque eu tive essas duas seguidas É Oceania E América do Norte Gal Sacoados Eu não tô te atrapalhando, Breche Verdade Ele tá de olho em outra 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 parada É, Breche Tá bem complicado Esse objetivo aí Peguei um humilde, Breche Haverá retaliação Ah, não precisa Eu nem quis passar Tá ligado? Tá ligado Vamos ter fé Vamos sonhar Olha lá Fui pulado errado Tragando E tá ligado Para lá E tá ligado Tragando 8 Que Winde Então Tá ligado E tá ligado Fazendo E tá ligada Tragando Que Winde Tragando Frequência Tragando Cara, o do Gal acho que era 24 e deu um Murph que ele não conseguiu essa rodada. Hum, pode ser. Que Murph foi esse? Vai conseguir. Oh, 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 ih. Agora vai ter que ir. É. Hum, conseguiu. Nossa, enfraqueceu o brush do Murph. O meu era Ásia e América do Sul. Por isso que eu tentei dar aquele A1 no Gal já no início. Porque eu falei, se o Gal pega América do Sul, fica difícil pra pegar depois, velho. Eu tentei aqueles 5x2 no Gal, velho. Não era matar o Agnello, velho. Aí virou 24, já que o Zela morre rápido demais, velho. Olha. Jogamos, né? Foi dessa daí. Caramba, foi good essa, né? Acabou aí. Várias vitórias aí diferentes, né? Pô, essa demorou muito pra galera mamar a primeira vez, né? Foi. Não, eu acho que eu mamei a América do Sul. Ah, não, essa foi da América do Sul do Gal. Mas aquela penúltima foi muito god. Essa também ajudou. É, ajudou. Três o Austin venceu, hein? O que aconteceu? Alô, Groove. Vou botar nessa reunião aí, Brecht. Pô, eu vou mais um, hein? Não, vamos. Vamos? Mais um dia. Ah, eu vou nessa. Eu vou nessa tomar um banho e comer um negocito. Tamo junto, Brecht. Valeu, senhores. É nóis. Ó, bota a Lady Lett aí. Cadê o Aguinas? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.